Olá, eu sou o Daniel Galdino, estou aqui para dar uma outra dica muito importante, eu tenho certeza que vocês nunca viram esse tipo de explicação, e deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, vou estar dando uma dica muito importante para o seu fogão trio ter um bom funcionamento, o fogão esquentar mesmo, aqui ainda está faltando os refratários, aqui, entendeu, a câmara só está começada aqui, a câmara do forno, eu estou querendo exemplificar aqui, pegar como exemplo, esse tubo de 50, esse tubo de 40, esse 3 quartos, esse aqui 3 quartos quer dizer, e esse aqui de 1 polegada, então vamos lá, imagine que esse de 50, esse de 40, ele é a boca aqui da chapa, onde eu vou colocar a chapa, esse de 40, vai ser o final da chapa, esse de 1 polegada, será aqui, a rampa da sucção da fumaça aqui no forno, na câmara, e por fim, o de 3 quartos, que é o mais fino, que vai ser a chaminé, que não está pronta aqui ainda, vai ser reduzido aqui, que vai de encontro com a churrasqueira, então está bom, aí o certo, o correto, que eu vou estar passando, é esse aqui, o de 50, está dando aqui 35 centímetros, a chapa, entendeu? vai ter o refratário aqui ainda, 35, é o de 50, o final da chapa, deu 29, 29 simboliza o de 40, então um pouquinho a menos, até aí lá vai tudo bem, agora temos aqui, o de 1 polegada, e é mais fino do que esse aqui um pouquinho, e aqui está dando 19 centímetros, reduziu, aqui a circulação, e aqui reduziu, e por fim, o de 3 quartos, que é o mais fino, que será a redução aqui, que vai ser uma chaminé de 16, ela não vai ser de 18, vai reduzir para 16 e vai seguir até em cima, no telhado, toda reduzida, 16 centímetros interno livre, é o suficiente, para sair a fumaça, não precisa de mais que isso, nem menos, aí agora onde acontece o erro, que muitos erram, que agora é o principal onde eu queria chegar, você tem que usar essas quatro aqui, simbologia, os quatro, 50, 40, 1 polegada e 3 quartos, quer dizer, só diminuindo a medida, aos poucos, que acontece uma redução, aí com a rampa que eu desnive de 5 centímetros, e aquela rampinha, sobe, aí vem a surpresa, eu já consertei fogão, a pessoa vai inventar esse aqui, a terceira opção, sabe onde eles colocam ela? ou colocam ela depois desse aqui, né, ele é o de 100, que vai simbolizar aquilo, vai acabar maior do que todos, a pessoa vai, tem coragem de pegar, na última parte, que é a chaminé, e colocar a chaminé, com 38 centímetros, a 40, que é mais do que qualquer um desses aqui, entendeu? Mais largo do que essa boca, então, a pressão do fogo, que ele está causando aqui, o calor, o ar quente, e o ar frio, que está vindo lá de cima da chaminé, que vai vir, vem de encontro, aí esse confronto, dos dois, e aqui está circulando, está circulando, está circulando, o quente, o quente, e ele querendo ir embora, mas ele tem que ter redução, ele sair da parte mais larga, aqui, pega a redução e ir embora, aí a pessoa vai e coloca esse aqui, que simboliza, uma medida maior, do que todas ali, do começo, então quer dizer, a fumaça, o calor, estava indo de encontro com o frio, ele perde, ele perde força, ele para nas paredes, ele volta, então volta a fumaça aqui, entendeu, a fumaça volta, ou ela volta, ou ela emboca, tudo aqui no forno, vai sair fumaça no cinzeiro, vai sair fumaça na churrasqueira, entendeu, então descarte isso aqui, não pode ter, jamais, é reduzir, é do mais para o menos, a chaminé, a saída, sempre, é menor, do que o início, do que o meio, do que, qualquer parte aqui, a chaminé, é o último, entendeu, próximo vídeo, eu vou estar explicando, melhor, sobre essa câmera aqui também, tá bom, vou revestir ela ainda, tem essa câmera falsa aqui, que é a redução, a chaminé ainda tem que ser reduzida, a churrasqueira aqui, a outra chaminé, beleza, quando estiver prontinho, eu vou estar mostrando esse fogão melhor, tá bom, eu vou estar mostrando, 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 eu vou estar mostrando,